Números de voltas cantadas sem interrupção. Isso é difícil. Significa que você praticar a meditação e você está com a mente fixa no que você está fazendo. Que é difícil, né? Quando você tenta praticar essa meditação que se ensina, por exemplo, mesmo meditação budista, que é numa cidade é muito difícil você praticar porque tem sempre usina e etc, etc. Então, sem interrupção, porque a mente é comparada com uma criança, uma criança travessa. Então, ela sempre está querendo buscar algo, se distrair. Então, é importante você praticar o mantra Hare Krishna numa constância, sempre estar ali meditando. E se sua mente viajar for para algum lugar, você traz ela e continua praticando o que você faz. O mantra Hare Krishna. Voltas cantadas antes do amanhecer como o Prushtha Triswam me explicou que é muito bom você acordar cedo e quer dizer, dormir cedo horas que se retira à noite. Na verdade, eu tinha que ter foste primeiro aqui. Então, dormir cedo para quando você, antes do amanhecer, é o horário mais propício de você cantar o Mahamanta Hare Krishna. Às vezes, é difícil para quem trabalha até tarde. Então, a pessoa usa o bom senso porque Krishna é novidade ao senhor do bom senso. Então, temos que adaptar a nossa vida diária. Então, e adaptar na nossa vida, na prática espiritual. Por isso, Krishna vai nos mandar para o inferno a vida inteira. se nós conseguimos manter um standard. Como é que se fala? Standard? De alto nível. Então, aprimoramos nossa vida de acordo com o lugar que tem outras circunstâncias. Krishna fica feliz. A qualidade de nossa oração, porque o Mahamanta Hare Krishna também é uma oração. O Shikshastaka, depois do verso 3, já começa uma oração, uma coisa bem mais íntima. Que o Chaitanya Mahaprabhu está indo bem profundamente. eu não quero riqueza, eu não quero desfrutar. Então, uma coisa que o Chaitanya Mahaprabhu mergulha mesmo a mente dele, o coração dele ali. Eu quero estar livre dessas coisas indesejáveis e eu quero sentir esse prazer espiritual. Ou, como no verso depois, as 4, 5, aí mandado está no dia aqui em Caramba, que ele fala eu quero ser uma alma rendida a você, por favor, me ajudem, coloquem nos seus pés de lotos, coloquem nos seus pés de lotos. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar também em nossa vida, porque às vezes pode ser mecânico. quando nós praticamos o cantar na japa ou mesmo o yoga pode ser uma coisa muito mecânica. Tudo que é mecânico um dia enferruja, quebra e tem que jogar fora. Então, sempre temos que sair desse estágio da mecânica, se for possível, e desenvolver um gosto superior por questão de termos de determinação, paciência, entusiasmo e firme fé de que nós vamos alcançar o objetivo último. E, por último, como foi o seu ouvir ou a meditação do Mahamanta? Porque é uma meditação. Quando cantamos Mahamanta em Krishna, é uma meditação que você medita em Krishna. Às vezes, tentamos forçar a mente para ouvir, ou concluir a mente, mas o propósito nos ensina que se você pronunciar e ouvir o que você está pronunciando, automaticamente você está concluindo o que você está meditando, o que você está falando. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que manter no nosso íntimo, no coração, que relacionamento com Deus é algo pessoal, porque realmente Deus é uma pessoa e Ele está pronto para ter um relacionamento com cada pessoa que Ele está pronto para relacionar com nós. Muito obrigado. Aplausos 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 Todo mundo acordado? Aplausos Tão que inventar alguma coisa para todos acordarem. É a parte mais legal seria a parte da interação de vocês. Acho que está faltando isso um pouquinho, né? E tenho certeza que aqui tem muita gente com perguntas, com dúvidas e com alguns comentários igualmente importantes. Seria legal a gente aproveitar mais esse lado, né? De alguma forma puxar um pouco a participação de vocês, tá? Eu queria, antes de chamar então para as perguntas, eu queria ler um pequeno texto de Tirapralpada que ele faz uma explanação clássica mesmo sobre o cantar e ouvir cada uma dessas palavras de Tirapralpada a cada ponto que ele coloca é muito importante porque certamente Tirapralpada é a autoridade máxima desse assunto. Ouvimos puxar atrás só me fazer uma explanação muito lúcida da chegada ou melhor do início do movimento e finalmente da chegada do movimento como um galho dessa árvore poderosa que segundo as escrituras esse nosso movimento o movimento de Sankirtan vai perdurar por 10 mil anos, né? Então imagine ele começou praticamente há 500 anos. Então ainda é o início, né? A gente ainda está tentando entender tentando compreender e o que dizer praticar ainda é algo realmente muito novo. Se esse movimento vai durar 10 mil anos subentende-se que o crescimento a estruturação também vai durar talvez alguns milênios até ele chegar no seu ponto máximo. Então ainda é começo. Agora é muito impressionante quem já leu a biografia de Praupada e conhece a história da vida de Praupada que se mistura com a história do movimento nosso é muito impressionante ver que esse senhor com 70 anos de idade conseguiu sozinho, né? Vir ao Ocidente assim num momento que a história do mundo estava completamente voltada a outras questões ele foi para os Estados Unidos e guerra do Vietnã e contra a cultura e todos os jovens abandonando os lares e se entregando a drogas buscando vida sexual até promíscua sim, tudo difícil lógico por um lado esse anseio do jovem era um momento bom também mas a configuração social era muito conturbada naquele momento e a gente sabe uma pessoa de 70 anos eu sempre me lembro quando eu falo de Praupada da minha mãe porque ela está para vir aqui há tanto tempo ela mora no Rio e nunca vem porque ela acomodou a cama dela o banheiro dela o travesseiro dela quer dizer acho que quanto mais o tempo passa mais a pessoa tem a tendência de se acomodar e se fechar para coisas novas mas já veio mas pouquíssimas vezes e faz um bom tempo que ela não vem acho que eu insisto pouco também talvez mas existe isso uma pessoa com 70 anos imagine se jogar num navio cargueiro que só foi história de Praupada ele tinha 40 rupias parece que naquela época isso correspondia a 7 dólares e ele nem usou a história que nem conseguiu trocar trocar as rupias dele para poder usar porque nos Estados Unidos queriam trocar 40 rupias no final quando ele voltou para a Índia ele pagou o táxi tem isso na história ele usou esse mesmo dinheiro para pagar um táxi do aeroporto até não sei onde então sem nada sem nada sem nada agora a gente está aqui nesse ambiente a gente cada um que descreve um pouquinho fala sobre a experiência da Alemanha quando eu estive em Bangladesh a gente faz parte de um contexto já com uma grande estrutura está aqui um tempo as deidades o Brasil existe há 18 anos temos instrumentos musicais a literatura está traduzida de praupada está tudo aí mas praupada chegou sem nada sem um único devoto completamente sozinho e na biografia dele a descrição do primeiro kirtana que ele fez que ele foi então cantar no parque sozinho ali tocando cártulas não tinha ninguém e é bem interessante que o que ele conta é que ele fechou os olhos seitou embaixo de uma árvore e começou a cantar concentradamente com amor por Cristo com aquele desejo intenso de cumprir a missão e fazer esse serviço essa determinação e aí foi juntando pessoas jovens toda aquela turma os hippies foram se juntando um começou a tocar um bongozinho uma flautinha eu sei que de repente quando ele abriu os olhos aí tinha já uma turma bem grande se dando as mãos e dançando em torno dele e muitos dançavam exatamente como Chaitanya Mahaprabhu dançava como se dança na Índia com os braços levantados com a perna para lá outra perna para cá ou seja quando ele viu aquilo ele viu que a missão dele seria bem sucedida porque ele está dentro da gente esse cantar essa glorificação a Deus esse chamado que a alma faz isso é uma coisa natural absolutamente natural para opada diz isso que sabemos que uma criança quando ela está com fome quando ela está assim buscando o seu alimento ela chora ela começa a chorar e a mãe então vai lá e amamenta o filho a mãe sabe quando o choro é genuíno quando o choro é de mãe ela consegue perceber